Faz teu corre, chega na missão Quem tem propósito tem conexão Conexão, chama na conexão Conexão, chega na conexão Alinhando pessoas, vivendo por uma missão Alcançando vida, gerando transformação Conexão, chama na conexão Conexão, chega na conexão Menino de vila, por Deus inspirado Cumprindo o propósito e deixando o seu legado Cola com a gente e aprende como faz Mais conexão que a internet, Wi-Fi Conexão, direta do seu criador Direção, mano por onde for Pensa que é fácil, não é só isso A conexão é só com quem tem compromisso Conexão, chama na conexão, yeah Conexão, chama na conexão Faz teu corre, chega na missão Quem tem propósito tem conexão, yeah Conexão, chama na conexão, yeah Conexão, chega na conexão Alinhando pessoas, vivendo por uma missão Alcançando vida, gerando transformação Conexão, chega na conexão, yeah Conexão, chama na conexão Entra pro time quem é livre de verdade Não gasta tempo e energia com maldade Mas vive cheio de sonhos Pra ele não ter limites Nem se preocupa com o que os outros dizem Focado, sabe que tem uma missão Determinado, ninguém para ele não Porque já sabe o poder que tem Conectar a sua vida com alguém Conexão, chama na conexão, yeah Conexão, chega na conexão Faz teu corre, chega na missão Quem tem propósito tem conexão, yeah Conexão, chama na conexão, yeah Conexão, chama na conexão Alinhando pessoas, vivendo por uma missão Alcançando vida, gerando transformação Conexão, chama na conexão, yeah Conexão, chega na conexão Conexão, chama na conexão, chama na conexão Legenda por Sônia Ruberti